de tribunal de contas, vamos lá, questão de número 1, tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro, analista de controle externo, CESP 2021, julgue o item a seguir de acordo com o disposto na constituição federal de 88 e na constituição do estado do Rio de Janeiro, vamos lá, compete privativamente a câmara dos deputados proceder a tomada de contas do presidente da república, quando não apresentadas ao congresso nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, e aí gente, o item está certo ou o item está errado, ah, olha lá, compete privativamente a câmara dos deputados proceder a tomada de contas do presidente da república, quando não apresentadas ao congresso nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, o item está totalmente certo, totalmente correto, é o artigo 51, gente, da constituição, ó, artigo 51, inciso 2 da CF 88, pessoal do seja membro, inclusive, é a nossa aula de amanhã, hein, nossa aula de amanhã é isso aqui, olha só aqui, ó, compete privativamente a câmara dos deputados, inciso 2, proceder a tomada de contas do presidente da república, quando não apresentadas ao congresso nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, o item está totalmente certo, peraí professor, mas não é competência exclusiva do congresso? Pessoal do seja membro já estudou isso comigo também, a competência exclusiva do congresso é a seguinte, ó, artigo 49, inciso 9, é da competência exclusiva do congresso nacional, 9, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da república e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, então, aqui, ó, pessoal interessado em concurso para poder legislativo e tribunal de contas, atenção, quem julga as contas do presidente da república é o congresso nacional, é competência exclusiva do congresso? julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da república e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, mas peraí professor, não é tribunal de contas da união que faz isso também não? O TCU elabora o parecer prévio para que o congresso faça o julgamento, quem é o protagonista do controle externo? O legislativo, auxiliado pelo tribunal de contas, entenderam? Então, atenção, ó, não confundam o 49, inciso 9, a primeira coisa que você tem que fazer é não confundir o 49, inciso 9 com o 71, inciso 1, olha só o artigo 71, inciso 1 da constituição, ó, o controle externo a cargo do congresso nacional será exercido com auxílio do tribunal de contas da união, TCU, ao qual compete 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da república, mediante parecer prévio que deverá ser elaborada em 60 dias a contar de seu recebimento, compreenderam? Então, ó, as contas do presidente, elas são apresentadas ao congresso, mas não apenas ao congresso, vai para o TCU também, e o TCU, gente, elabora o parecer prévio, com base no parecer prévio, o congresso vai julgar, tendo em vista a aprovação ou a reprovação das contas do presidente, lembrando que se reprova está configurado o crime de responsabilidade, tá, em razão de descumprimento às questões fiscais, orçamentárias, mas enfim, então, ó, eu tenho competência do congresso auxiliada pelo tribunal de contas, ah, professor, mas teve um detalhe, o presidente da república deu uma de João sem braço e não encaminhou as contas para o congresso nacional, quem que vai puxar a orelha do presidente da república? Quem que vai tomar as contas do presidente da república? Quando o presidente da república não apresentar as contas ao congresso nacional no prazo de 60 dias? Ó, atenção, o prazo de 60 dias da abertura da sessão legislativa não é para o congresso julgar as contas, o prazo de 60 dias é para o presidente da república apresentar, só que na hora que ele apresenta, ele apresenta também para o TCU, para que o TCU faça o parecer prévio, em 60 dias também, e aí o congresso vai julgar, então a questão é a seguinte, o presidente da república apresentou as contas nos primeiros 60 dias da sessão legislativa ordinária, lembrando que a SLO, que é a sessão legislativa ordinária no congresso, começa no dia 2 de fevereiro, ok? Então 2 de fevereiro, 60 dias, presidente da república apresentou, beleza, quem vai julgar as contas do presidente da república, inclusive com o parecer prévio do TCU, vai ser o congresso nacional, presidente tem uma de João sem braço, fingiu que não era com ele e não apresentou as contas ao congresso nacional nos 60 dias após a abertura da sessão legislativa ordinária, quem que puxa a orelha? Câmara dos Deputados, compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 2, fazer a tomada de contas do presidente da república, compete privativamente à Câmara dos Deputados, proceder à tomada de contas do presidente da república, quando não apresentadas ao congresso nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, compreenderam? Então cuidado com isso, é a típica questão de TCE, gente, não à toa nós estamos resolvendo qual questão? Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2021, depois não diga que eu não avisei, hein? Cuidado com isso aí, beleza?